Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. Se você quiser conhecer melhor nosso trabalho, acesse agora www.alquimiadamente.com ou mesmo www.diagomangabeira.com.br Agora a gente está com um novo site também para ajudar você, inclusive expandindo, né? Sempre no mundo das infinitas possibilidades, a gente sempre está crescendo, criando coisa nova para você que está escutando a gente, está ouvindo, está assistindo por onde for, Spotify, YouTube, Google Podcasts, Deezer, tem tanta coisa boa que a gente está fazendo agora e com certeza você faz parte desse crescimento. Então acessa agora www.alquimiadamente.com ou www.diagomangabeira.com.br que você vai ter um conteúdo de primeira feito para você e conhecer cursos, podcasts como esse, e-books, você vai baixar um monte de material lá e também fazer parte do nosso canal Telegram que tem conteúdos diários de muita qualidade. Vamos lá então começar com esse podcast de hoje, que eu até estou com a minha colinha aqui no meu caderno de ouro, exclusivo da Alquimia da Mente, que é como usar o elemento ar na sua vida. O pessoal gostou bastante do nosso podcast anterior, que eu falei sobre os 5 elementos da Alquimia da Mente, inclusive a gente ensina isso nos nossos treinamentos avançados. Se você tiver interesse, é só acessar tanto www.alquimiadamente.com como www.diagomangabeira.com.br barra cursos, para você conhecer, e vou lá começar com 5 aspectos aí que eu vou tratar com vocês aqui. Então presta atenção, faça anotações, eu sempre falo, se você estiver no carro, né, dá uma parada, mas fica prestando atenção, depois faça anotações, né, fica aí no trânsito, presta atenção, tá legal? Vamos lá pessoal, o elemento ar, né, se você pensar dentro da Alquimia da Mente, ele é responsável por, com essa forma, né, como a gente fala até no hinduísmo, no sânscrito, a gente fala do prana, da energia, do ki, né, em relação ao japonês, o chi em relação ao mandarim, tá? E aí no caso a gente vai para esse nível até de conhecimento, que a gente chama até de espiritualidade hoje, né, que o pessoal distorceu demais, né, o que é espiritual, espiritualidade, tem sempre alguém tentando distorcer, até para ter o seu próprio interesse, por isso que é importante você estar alerta muito sobre isso, né, tem muita gente que é charlatão mesmo na internet, e sempre teve, né, não só na internet, antes da internet, porque espiritualidade não tem nada a ver com registro acássico, mediunidade, espiritualidade é sopro de vida e respiração, é isso que era utilizado nas antigas civilizações sempre, não é, ah, eu vou acessar, não, espiritualidade é você respirar e acabou. E o que acontece com as pessoas, elas interpretam as coisas do jeito delas, elas destroem a verdadeira origem da palavra, que chama, é uma ciência, chama etimologia, o estudo da palavra, e quando a gente pega no conceito do elemento ar, é isso que é, é prana, é ti, é ki, é energia, tá, então se a gente pensa em relação até à própria física quântica, é uma redescoberta dessa mesma velha tecnologia, não tem nada novo com isso, tanto que as antigas civilizações, para você ter uma ideia, quando a gente vai nos sítios arqueológicos, e algumas, principalmente na Suméria ali, na Atlântida, você vê até isso, na descoberta até de, aquela na Turquia, eu tô tentando lembrar o nome agora, que eu não fiz a colinha agora aqui, mas tem o Gobekli Tepe, você pode procurar aí na internet, Gobekli Tepe, agora lembrei, Gobekli Tepe, que foi descoberto na Turquia, que é um sítio arqueológico muito mais antigo do que foi imaginado, e você tem algumas descrições, principalmente gravado na terra, na pedra, em relação a uma parte redonda, um círculo, e ali no caso era um campo quântico que gerava energia para aquela cidade, é só você fazer uma pesquisa, inclusive até no que a gente conhece nas civilizações pré-colombianas, que não eram nem os incas, eram os paracas, você também tem isso dentro do que a gente chama como hoje Peru, ali na parte, aqui na América do Sul, mesma coisa. E aí por que eu tô falando isso? Porque o elemento ar, pessoal, está presente em todo momento, está presente em todos os planetas, está presente em todas as células, DNA, cromossomos, está presente em todos os... o cosmos, né? Quando você vai fazendo essa pesquisa, inclusive saiu uma pesquisa falando quantas galáxias, quantos tipos de planetas podem existir? Podem, né? Então, ou seja, a possibilidade, imagina 40 bilhões de planetas. Então, imagina, e cada uma, a gente vê uma descrição, inclusive, científica, que existe água, existe ar, então você percebe que esse elemento ar, ele é abundante. E isso já começa pra você abrindo aqui o podcast, falando da... A esteja aberta um mundo às infinitas possibilidades. E não é à toa que quando a gente pensa em ar, assim, a gente faz uma... fala uma junção também, o pessoal começa a falar muito sobre isso, e gosta de falar sobre isso, que é astrologia. E a gente ensina aqui a astrologia científica, que é baseada em ciência mesmo, né? A astronomia é mãe da astrologia. Lógico que tem hoje astrólogos e astrônomos, né? Como qualquer profissão também, pessoas que também ensinam isso, e você pode seguir alguém que você gosta, alguma coisa assim, pode ser seu mentor, mentora. Mas aqui a gente ensina como astrologia científica no sentido que todas as antigas civilizações, inclusive, o calendário que nós temos, né? Baseado, inclusive, nos sumérios, foi baseado nisso, né? Foi baseado nas 12 estações, nas 4 estações, nos 12 meses, nos 365 dias, e você vê que isso vai reverberar em várias civilizações antigas. São os mesmos cálculos matemáticos, a mesma geometria sagrada, a mesma alquimia do som, né? Vão reverberar em várias pontes, várias civilizações que não têm um contato em tese, né? Próximo, inclusive, a gente fala de extraterrestre, a gente fala de pessoas que, na verdade, têm uma tecnologia que dominavam, e hoje a gente desconhece, mais ou menos, entre aspas, né? Porque a gente sabe que os governos aí ocultam isso, até o governo oculto, nova ordem, velha ordem mundial, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê? Que existe uma astrologia científica, existe algo relacionado a esse ar, tanto que eu vou falar agora um pouquinho dos signos, né? Que têm muito a ver com isso, se você for um desses signos de ar, com certeza você vai se relacionar a isso, relacionar com esse elemento ar. E o ar, pessoal, como qualquer coisa, todas as pessoas têm esse elemento ar dentro delas? Sim, eu estou dizendo numa perspectiva de alquimista, tá? Como alquimista, aí eu ensino alquimia da mente, eu quero ensinar para você, principalmente, independente do seu signo, você não é aquele signo solar. Signo solar é o quê? O que você nasceu. Você tem todos os 12 signos, mas você foi treinado, treinado a acreditar que isso é um signo. E aí começa um problema atrás de outro problema, porque aí você começa o quê? A predispor, criar crenças limitantes mesmo. Olha o grande problema. Vou falar agora dos signos de ar para vocês. Inclusive, deixa um comentário aqui embaixo. Diego, nossa, gostei, mas eu queria saber mais sobre isso, né? Porque tem muita coisa que eu vou falar. E como o podcast é rapidinho, com certeza pode dar dúvidas, né? Criar, assim, algumas perguntas, tá bom? O grande, assim, o que a gente gosta aqui dentro da Mangabeira Academy é que você participe. Então, você que é de gêmeos, você que é de libra, você que é de aquário, você é um signo de ar. Você faz parte desse elemento dentro da alquimia que a gente ensina, até na alquimia da mente, em relação ao ar. E você de gêmeos sabe que, às vezes, você vai para cá e vai para lá. Por quê? O vento, ele leva, né? Como eu até expliquei no podcast anterior, sobre os cinco elementos da alquimia da mente, eu falei muito sobre isso, que o vento de mais e o vento de menos é ruim. Então, se é vento de mais, é um furacão. Se for vento pouco, na verdade, é uma brisa suave que, às vezes, você precisava de mais vento para levar os seus trabalhos para frente. E você de gêmeos sente muito isso. Você, às vezes, fica muito em dúvida se vai ou não vai. É por causa do elemento ar. Você que é de libra, libra procura sempre o quê? O equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, muito equilíbrio e pouco equilíbrio não é legal. A mesma coisa é o ar. O ar, em sintonia, até a gente chama isso dentro da neurociência, dentro da bioquímica, dentro da alquimia da mente, de homeostase. As suas células, cromossomos, DNA, proteínas, tudo que você é, em termos biológicos, procura o equilíbrio. Só que você, libra, às vezes, fica o quê? Tão preocupada, preocupada em relação ao equilíbrio, que, às vezes, o quê? A sua vida desanda por causa disso. Porque você começa a pensar coisas que, na verdade, não são suas. Você começa a alimentar pensamentos que são negativos, excessivos. E pensamento excessivo, se descontrolado, não vai trazer a felicidade que você deseja, saúde, prosperidade. E você de aquário, aquário, na verdade, quer controlar tudo. E, na verdade, é autodidata, vamos dizer assim. Tá sempre, como fala, se protegendo de tudo, por causa do aquário. Então, o arquétipo do aquário é o quê? É uma proteção. Então, por isso que é até importante. Às vezes, você quer proteger tanto a si mesmo, a si mesmo, que você acha o independente, que aí você acha que não precisa da ajuda das pessoas. Então, o ar é como assim, ah, não quero, ou eu quero. Então, você fica na indecisão. E, às vezes, você acha que precisa, às vezes, acha que não precisa. Então, em qual momento você vai decidir qual que é o seu avanço real, o seu progresso real em termos espirituais, energéticos, eletromagnéticos. Isso é bacana, porque quando a gente fala do ar, tem pontos fortes e pontos fracos. Da maneira que eu expliquei dos arquétipos, fica até mais fácil para você entender, principalmente o pessoal do signo de ar aí. Mas para você também, que se interessa por isso, que tem ascendência a isso, que já sabe um pouquinho mais de astrologia, sabe do que eu estou falando também. E o ponto fraco do ar, por exemplo, se você for dos extremos, você nunca vai achar esse equilíbrio, esse ponto de força que você deve ter. Nada na natureza trabalha com os excessos. Tanto que, se tem um furacão, o furacão termina. Ele não fica para sempre existindo. Entende? Uma árvore, ela morre também. Certo? Uma folha, ela cai também. Ela morre. Tudo na natureza tem um processo. E, quando você vê isso, muitas vezes, o quê? Você acha que, na verdade, tudo vai durar para sempre. Então, você não fica preparada, preparado para o que pode acontecer. Você vira mais reativa, reativo, do que proativo, proativa. Isso é ruim, né? Da mesma perspectiva, o ponto fraco do ar, por exemplo, Você só quer que as coisas sejam, o quê? Passageiras. Você não quer assimilar isso, colocar as terras, né? Eu vou falar isso no podcast de terra. Você não quer colocar raízes nisso. Entendeu? Por que você tem... Você tem algum problema com o seu passado? Você tem algum problema com alguém? Com uma crença limitante? E aí, começa o quê? A destrinchar isso que você precisa destrinchar. Achar o que você precisa achar. Porque você está sendo muito superficial. Pontos fortes do ar leva tudo o que precisa levar embora. Negativo. Até eu falei do prana, né? Tem muito a ver o quê? Com a pura energia, né? No sentido de você entender a energia magnífica, divina, eletromagnética que você tem. Tal como tudo que existe e coexiste no universo, multiverso, na existência, nessa realidade que você está assistindo, me ouvindo e sentindo. E dessa mesma perspectiva que nós estamos em várias realidades ao mesmo tempo, em várias dimensões. Inclusive, em termos apenas de energia. Não como um corpo físico, né? Esse corpo físico, ele vai se dissolver como qualquer coisa. Mas essa não é o fim. Alfa e ômega. Não existe começo nem fim. É um movimento. E quando você começa a entender que não existe apenas uma vida, não existe apenas uma morte. Você começa a entender o quê? O ar, ele leva isso de uma maneira o quê? Que tudo se encaminha para o mesmo destino. Que é o que é a vida. O que existe. Consciência. Você dá o nome que você quiser. Aí você pode dizer, ah, o de Deus, Criador, Universo, da forma que você quiser. Buda, Krishna, Allah, Zoroastro, alguma coisa assim. Do jeito que você quiser. Aqui eu dou o nome de Universo, tá bom? De existência. O grande lance, outro ponto forte do ar, para a gente finalizar aqui o podcast também, é de que você não leva mágoa. Entendeu? O ar, ele está em presente a todo momento. É como se fosse aquela onipotente, onisciente, né? Que o pessoal gosta de usar às vezes. Mas é o quê? É que está presente. Então, se você está presente, esteja presente, momento presente, entendeu? Agora, é muito importante isso. Pode te ajudar demais em relação à construção e à desconstrução. Mais importante do que construir, é desconstruir aquilo que já não serve mais. E esse elemento ar pode te ajudar muito nesse processo, tá bom? Eu desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Dá uma olhada no nosso site lá, oquimiadamente.com, o diegomangabeira.com.br, que nós queremos continuar nessa jornada junto com você. Afinar mais gostoso, mais suave. E com certeza a gente cresce muito mais juntos. E vamos mais longe, com certeza juntos, tá bom? Deixe para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço. E nos vemos em mais podcasts da Alquimia da Mente. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.